Me tinha uma dúvida por favor? Pô cara, eu já tive uma XT600, sabe? E motor monocilíndrico. Muita vibração, né? Como tu bem deve saber. Só que na atualidade eu fico pensando numa moto que eu posso usar na cidade e que eu posso também viajar sem muita trepidação. O que tu pode falar a respeito disso? Tenho certeza que tu tens aí alguma opinião importante e relevante para eu passar, tá bom? Desde já, muito obrigado aí, amigo. Um abraço. Um beijo. Carro é melhor. Carro é melhor. Melhor você comprar um carro. Moto vibra. Não tem jeito, cara. Vai por mim. A minha opinião em relação a isso é isso. É melhor comprar um carro. Tem quatro rodas, tem um motor quadricilíndrico, tem suspensão, ar-condicionado, tem um para-brisa, airbag, é mais seguro. Não faz muito barulho no externo, você não precisa usar capacete. A possibilidade de você morrer é menor e não vibra, né? Então eu acho que a melhor coisa para você é comprar um carro. Moto não serve, não. Quem se queixa de capacete fazendo barulho, moto que vibra, não entende a proposta da moto. Com todo respeito, tá? Chateia comigo, não leva para o coração não, mas compra um carro, é melhor. Beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Música 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 Música